É mais importar, cordão de ouro, duzentos em um perfume Gelo de água de coco no copo de Absolute Na marola, de patroa, só de uísque e black label Debochando das invejosas, tirando onda do meu jeito Sou uma mina de responsa, olha só que coisa estranha Ele não troca de buceta, ele troca de piranha Mas eu que sou relíquia, no morrão e na favela Se ela entrar no meu caminho, ele deixa ela careca Se ele é seu caso antigo, o malote é todo meu Pode ficar tranquila, piranha, o peru também é seu Moleque bandido, moleque bandido, comigo tem compromisso Eu sou a primeira dama, e você pra mim é lixo Quer caô, quer caô Eu quero o dinheiro que se foda o amor Tu quer caô, eu não quero intriga Meu lema é gastar e tirar onda de bandida Quer caô, quer caô Eu quero o dinheiro que se foda o amor Tu quer caô, eu não quero intriga Meu lema é gastar e tirar onda de bandida Eu só porto o lançamento, HBS, PXC Moral é só pra mim, o resto é pra você E com toda elegância, tipo dama exclusiva Sou a fiel do patrão, agora sou conhecida O futuro a Deus pertence, o resto é nós que faz Hoje eu estou com ele, ex-mulher ficou pra trás Recalca, cada vez se entende Para de querer a fama Ele vive na orgia, mas sou eu que ele ama Quer caô, quer caô Eu quero o dinheiro que se foda o amor Tu quer caô, eu quero o dinheiro que se foda o amor Tu quer caô, eu não quero intriga Meu lema é gastar e tirar onda de bandida Tira onda de bandida Essa é mais uma produção DJ É FG